o pessoal desse vídeo vou mostrar para vocês como criar um apresentador para o seu canal Dark que você vai criar no YouTube simples fácil e rápido mas você pode criar um cadastro gratuito e ele vai te dar diariamente um minuto para você criar vídeos né é um avatares falante ou seja imagens mais falantes para fazer isso você vai aqui no Google e vai buscar por vídeo nós ponte aí tá vocês vão clicar no nesse link aqui ó ferramenta vídeo ai que vídeos envolventes grátis certo eu já tô logado na minha conta aqui do lado direito quando você logar com a sua conta do Google com sua conta do Facebook você vai clicar nessa certa Lembrando que ele vai te dar aqui diariamente um minuto para você fazer aqui os vídeos tá galera se você quiser mais que isso você vai ter que assinar uma versão Pro correto mais um minuto aqui já tá de bom tamanho então eu já tinha feito uns testes aqui eu tenho 45 segundos para poder tá utilizando agora certo e para fazer isso do lado esquerdo você vai clicar no botão avatares bom pessoal depois que você clicar em avatares onde está selecionado Avatar Pro você vai selecionar essa opção aqui que eu tô passando o mouse foto falante vamos clicar aqui em fotos falante vai aparecer vários avatares tá ó tá carregando aqui um pouco pesado site olha que interessante isso aqui você pode estar escolhendo como apresentador né e criar o seu canal Dark aí para você ter mais visualização bem simples ou então você pode clicar nesse botão carregar a minha foto e você vai clicar aqui em cima clique ou arraste para enviar uma foto clara do rosto positivo e aqui você pode ver a sua própria imagem certo então para não perder muito tempo eu vou escolher essa imagem aqui e agora eu vou clicar no botão editar Avatar aqui tem três bonequinhos né que seria esse formato esse e esse formato aqui tá vou deixar esse formato aqui mesmo e vou clicar no botão criar um vídeo para esse Avatar no meu caso você pode selecionar tanto paisagem que é 16 por 9 ou retrato ou quadrado certo eu vou deixar do jeito que tá eu vou criar em vídeo com esse Avatar bom agora galera ele vai ficar desse tamanho aqui se você quiser aumentar o tamanho fica seu critério só aumentar um pouquinho mais mais aqui bom ele vai ficar basicamente desse jeito e agora o pulo do gato tá um seguinte ou você pode digitar um texto aqui né que é texto que fala conforme você vai digitando o texto você clica aqui no idioma escolhe o português e a voz da pessoa que você quer tá só selecionar aqui ele vai começando começar a mostrar as vozes do idioma português correto eu não vou utilizar essa parte porque eu vou carregar uma voz que eu já tem um áudio pronto aqui que eu vou mostrar para vocês vou até carregar aqui agora vou clicar aqui no botão reproduzir sejam bem-vindos ao canal vocês vão ver o áudio agora caso você não me segue no Instagram e no Tik Tok as minhas redes sociais vai estar linkado aqui na descrição desse vídeo se você curtir esse tipo de dublagem que eu estou mostrando para vocês comenta aqui abaixo beleza esse áudio que vai ser reproduzido agora eu tinha já tinha gravado inteiramente e vou clicar no botão carregar a voz novamente clicar no botão carregar a voz eu vou selecionar o áudio que já tinha gravado antes ele tá carregando o áudio tá galera depois ele carregou rapidinho porque o áudio tem 15 segundos se você observar ali do lado direito certo mostra 15 segundos aqui embaixo ele mostra novamente você quiser deletar esse áudio só clicar no botão x depois disso do lado direito ali em cima vai clicar no botão gerar agora ele vai sincronizar o áudio com a foto que aparece aqui do avatar lembrando que o site vai disponibilizar um minuto diariamente tá gerando aqui a nossa inteligência artificial 40% quando finalizar eu volto aqui e mostro para vocês bom galera finalizou aqui agora você só dá um player sejam bem-vindos ao canal Henrique tutoriais caso você não me segue no Instagram e no Tik Tok as minhas redes sociais vai estar linkado aqui na descrição desse vídeo se você curtir esse tipo de dublagem que eu estou mostrando para vocês comenta aqui abaixo bom ele finalizou agora só clicar no botão baixar lembrando que para salvar com uma qualidade melhor você precisa assinar a versão Pro aqui do site no caso eu vou baixar a versão 720p ele acabou de fazer o download aqui no computador agora vou abrir aqui a pasta vou dar dois cliques sejam bem-vindos ao canal Henrique tutoriais caso você não me segue no Instagram e no Tik Tok as minhas redes sociais vai estar linkado aqui na descrição esse vídeo se você curtir esse tipo de dublagem que eu estou mostrando para vocês comenta aqui abaixo sejam bem-vindos bom é dessa forma tá galera bem simples fácil e rápido espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixa aqui nos comentários comentários eu vou ficando por aqui forte abraço obrigado fui